o ok estamos aqui para começar um novo vídeo do The Sims na verdade o The Sims 4 né que eu vou ensinar para vocês como resgatar o The Sims 4 da Steam o The Sims 4 ele ficou gratuito forever eu acho que foi a partir do dia 18 de novembro que foi quando teve a The Sims Summit lembra quando teve a The Sims Summit já disseram que o The Sims, anunciaram lá que o The Sims 4 ficar gratuito mas os seus pacotes eles são pagos tá bom mas se você quiser jogar só o jogo base você consegue jogar normalmente então as atualizações também que sai só para o jogo base são totalmente grátis tem muita coisa grátis que você pode jogar a gente tem uma galeria e tal então se você tá começando a jogar o The Sims 4 então nesse mundo The Sims você vai poder começar com o jogo original isso é muito bom estamos aqui no site Steam que é uma loja online um local para você poder ter um navegador um inicializador da loja onde você pode com ele baixar o inicializador do seu The Sims 4 e começar a jogar e você pode ter uma você pode instalar o Steam que é recomendado que você instale ele para poder abrir sua própria conta tá bom como eu disse o jogo vai ser grátis aqui também tem vários outros jogos grátis mas nós vamos focar no The Sims então quando você tiver no site você vai procurar aqui o The Sims 4 quando você procurar o The Sims 4 você vai ver que ele tá grátis então vamos lá aqui ó jogue de graça agora o The Sims 4 ele tá de graça aqui tem um aqui ó The Sims 4 é gratuito para download mergulhe no melhor jogo de simulação da vida de todos então tá gratuito você pode fazer o que quiser no jogo é um simulador imersivo você pode construir também ó crie um mundo de Sims para se expressar faça o download grátis e personalize Sims únicos e casos incríveis escolha a aparência dos Sims como eles eles agem e se vestem aí decida como eles vão viver a cada dia projeto projeto e construa casas ideais para seus Sims e cremete-as com as mobílias e decorações que você preferir viva os altos e baixos do cotidiano dos Sims e conta as histórias deles como quiser mergulhe em um jogo no qual as possibilidades são ilimitadas jogue com a vida tem mais aqui ó expanda o seu jogo com mais moda decoração penteados carreira estilo de vida com a promoção de celebração do dia 18 de outubro a primeiro de novembro que já passou tá bom já estamos dia 5 descubra mais formas de criar personalidade e os estilos Sims construir decore com mais variedade em cima uma vida nova em outras vizinhanças viva a possibilidade infinitas com os pacotes sim já que grátis então eu aconselho vocês aproveitarem ou ter promoção tá 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 celebrei esse conselho se for 10 do 18 do 10 a 1 do 11 já passou como eu disse esse aqui foi do caso do The Sims Summit e aí para você jogar você vem aqui clicar é jogar aí perguntas no Steam instalado o aplicativo da Steam para computadores precisa ser instalado antes de instalar o seu The Sims 4 o Steam está instalado no computador sim meu Steam está instalado e eu vou entrar agora no meu Steam e lá dentro eu vou resgatar o meu The Sims 4 tá bom vamos lá bem agora vocês estão vendo aqui a minha biblioteca da Steam tá nem aqui consegue entrar no seu aplicativo você vai em loja na loja vocês vão buscar The Sims 4 gratuito e para The Sims 4 vocês vão clicar jogar e aí ele vai pedir para instalar o The Sims aí você vai clicar avançar avançar vai ter esse contrato aqui você vai aceitar e agora vai preparar o The Sims 4 para instalação vai criar os arquivos e tudo mais inclusive o local onde vai ficar salvo e pronto e agora aqui ó o meu The Sims 4 ele tá baixando e depois vai ser instalado no computador e aí é só você esperar para você começar você não precisa de mais nada depois talvez ele peça para instalar para atualizar alguma coisa mas aí a gente vai ter que esperar bem pessoal agora meu The Sims 4 ele baixou né ele baixou o original aqui na Steam e você vai clicar em jogar quando você clicar em jogar Steam vai baixar alguns conteúdos de é com vai configurar né seu computador talvez baixe alguns arquivos para você poder jogar o The Sims 4 no seu computador e aí ele vai abrir é a origem aqui que é a loja do The Sims quer dizer a loja da Electronic Arts que tem o The Sims 4 aí você vai usar seu usuário e sua senha e aí ele vai inicializar o jogo e agora vocês vão ver né eu vou fazer até uma certa parte e se não pegar o vídeo quando entrar no jogo aí eu vou ter que entrar no jogo de novo e mostrar para vocês no caso ele não vai preparar o arquivo comigo porque eu já tinha feito isso antes para testar e aí vai abrir a origem e como eu já tô conectado a origem ele não vai pedir a senha para mim pronto agora que ele já entrou em alguns minutos ele vai abrir o jogo bem eu tive que gravar com outro gravador aqui o início do The Sims 4 pela Steam porque deu problema tá então a gente vai continuar como se tivesse aqui mesmo então eu consegui inicializar o jogo novo normalmente e tem diferença assim na plataforma da Steam eu não tenho pacotes comprados eu só tenho na origem então você vai conseguir ter sua gravação dividida da origem para Steam porém se você clicar em continuar aqui ele vai te pedir para comprar todos os pacotes tá que você tem e é tudo que você tem no seu The Sims 4 na origem você não vai ter na Steam então se você tentar ele vai te mostrar isso aqui ó é necessário comprar 28 pacotes para este jogo salvo você também pode usar o jogo salvo mas o conteúdo de pacotes não adquirido será excluído tornando o jogo salvo potencialmente corrompido e impossível de jogar o que você quer fazer você pode ver os pacotes na Steam para comprar ou você pode usar o jogo salvo sem esses pacotes o que eu recomendo se você for jogar a versão da Steam que a maioria vai acabar resgatando sem nenhuma gravação então isso não vai acontecer com você mas se você quiser resgatar na Steam e pensar que você pode colocar seus pacotes de início não então vai ser melhor na Steam você ter sua própria gravação diferente para quem está começando no mundo do The Sims e só vai ter o pacote básico para jogar vocês não vão ter esse problema porque lá um tempo vocês podem aproveitar algumas promoções e ir comprando seus pacotes mas ele não tem como pegar eu ainda pelo menos nesse momento não tenho como não tenho como saber se eu posso pegar os meus pacotes da origem e colocar aqui na Steam antigamente eu podia fazer o contrário podia pegar pacotes que eu pegava da Steam para o meu origem só não sei fazer o contrário ainda não testei caso eu consiga fazer isso eu mostro para vocês depois então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que isso ajuda vocês a pegar o seu The Sims 4 gratuito desde o dia 18 de outubro de 2022 e se divirtam vocês podem fazer muito mais coisas do que vocês conseguem fazer no The Sims Preplay por causa que você está numa versão de PC que tem mais recursos apesar que o The Sims Preplay tem muita qualidade então aproveita mas para frente eu vou gravar os outros tutoriais eu quero mostrar a nova plataforma da origem que vai substituir tá é o inicializador origem por outro aí a play parece não tenho certeza qual o nome é vai substituir lá como ela funciona para vocês ficarem tudo por dentro antes de entrar na plataforma sem saber também é como fazer o resgato também do seu The Sims 4 original eu quero saber se pegando o The Sims 4 original eu tenho direito a versão The Sims 4 32 bits já que a versão The Sims 4 que a gente tem é a de 64 bits tá bom já informando vocês então vamos lá vamos continuar resgatando o nosso The Sims 4 e diz aí embaixo se você através desse vídeo conseguiu resgatar o jogo ou não assim isso me ajuda a fazer melhor os tutoriais mais pra frente tá bom muito obrigada então até lá pessoal até o próximo vídeo tchau tchau tchau